Vem embora, vem batando, passa as pontas, vive em barra amanhã Vem embora, vinte anos, evidência, a família, chorado, batando Vem se é um conselho, homem prudente, barco, joão O João toda noite pensou, já sentado ao conselho de creio Resolviu assinar o conselho, e ouviu seu patrão companheiro Com o patrão e o lote de velho, um cavalo e cidadão perfeito Com o conselho, não pensa três vezes, se tiver estimada a vez Com uma força, jovem pra cá, ao João que me deu de presente Com o chinelo, na casinha, tem uma festa da pobre meu amor E uma esposa, sabre, 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 e o meu pai, seu louco, só tem dor Com o conselho, no meu pai, seu Biom salve, um cavalo because of the truth Com o sol da porta, shocking is my son Eu sou eu seu logo, a porta foi ao chão Lembrou o conselho do patrão, Enquanto pesava três meses, A esposa me reconheceu, Arrastado no pescoço do João, Já não parei que a lei primeiro, Com João, ao partir, Eu sabia que ela esperava, Concebido de rapaz, Esse ano, um auxílio esgotado, A esposa abraçada, O marido contra o coração, Puxa o pai, curta os dois, Esse padre é teu filho joelho, A esposa!